Daqui a pouco, fim da meia-dia, eu vou dar boa tarde pra você. Ontem a gente falou aqui no programa sobre a situação dos leitos. A Secretaria de Saúde trabalha pra aumentar o número de leitos aqui na Paraíba. Everton Corrêa conversou com o Secretário Executivo de Saúde, ou seja, o Daniel Beltrán. Ele que traz essas informações por cá, informações relevantes, ou seja, preocupantes de ontem. Vamos ver aqui, ó. 59 mortes. 59 mortes. Se colocar esse número pra ficar ainda mais fácil, mais compreensível pra você, aí do outro lado, são 59 pessoas, 59 histórias que deixaram de existir. E esse número daria pra encher 10 carros populares fácil. Eu tô ao lado aqui de Daniel Beltrán, que é a Secretaria Executiva de Saúde. Esse número parece não chocar muitas pessoas que a gente vê todos os dias nas ruas. Muitas pessoas agem como se esse número não existisse. Como se acostumar com um número desse? Essa é a pergunta que todos os dias eu não consigo me responder. Você que ainda não compreendeu a gravidade do que a gente tá vivendo, eu não sei se eu tenho uma boa notícia pra te dar. Se você não começar a fazer a sua parte ao se proteger e proteger todo mundo, isso que mais de 4.990 famílias paraibanas estão vivendo, vai te alcançar também. A gente tá há 12 meses sem entender e sem acreditar no que nós estamos vivendo. Só que o custo disso tá sendo vidas humanas. A gente não pode baixar a guarda. Todo mundo diz assim, isso tem que acabar. Não vai ser possível terminar sem o seu esforço. Só falta você. É você que tá me vendo, que não tá entendendo o que tá acontecendo, que tá faltando nessa guerra. Nós precisamos muito da sua ajuda. É possível reverter esse quadro difícil. Mas nós precisamos muito de colaboração. Não existe economia sem gente. Não existe economia sem vidas humanas. Economia é uma ciência das pessoas. Nós temos que entender que pra terminar esse momento difícil, nós precisamos nos adaptar a eles. 93% de taxa de ocupação na região metropolitana, no recorte da região metropolitana. Ao mesmo tempo, muito se fala, principalmente aqui na capital, na região metropolitana também como toda, em fila de espera. Isso já caracteriza um colapso? Essa pergunta é muito importante. É uma sobrecarga e não um colapso. Eu vou explicar a diferença. A situação de colapso é quando os serviços de saúde não conseguem mais receber as pessoas. Se você vai a uma UPA, ela não consegue te atender porque não há mais um leito, não há mais uma poltrona. Colapso é quando você chama o SAMU e o SAMU não vai conseguir te atender porque ele tem um volume de esperas absurda. Colapso é quando você precisa colocar uma pessoa dentro de um hospital e não há a menor chance, porque todas as posições estão ocupadas e não há previsão de saída desses pacientes que estão internados. Nós estamos numa sobrecarga. A sobrecarga é a fase imediatamente anterior ao colapso. Veja, nós estamos abrindo um volume de leitos, ativando todos os dias leitos do plano. Leitos, inclusive, que já compuseram a fase de planejamento e agora estão sendo ativados, como, por exemplo, em Mamanguape. Nosso trabalho está dentro do Vale do Mamanguape para fazer um cuidado à região e impedir a vinda, para fazer cuidados adequados lá. Já seria hora de transferir? Já existe uma possibilidade ali, enfim, na agulha, para uma possível necessidade de transferência desses pacientes para outros municípios e estados? Existe isso ou não? Não dá para colocar leito de TI, tudo o que ele precisa, e cuidar de uma pessoa em um hospital que é provisório, porque uma UTI precisa de especialista, grandes equipamentos, estrutura de segurança elétrica, de gases. A mesma coisa, não dá para transportar todo mundo para fora do estado, até porque todos os estados estão em uma situação absolutamente difícil. Eu recebi mais de 40 pacientes pessoalmente na Paraíba vindo do Amazonas. Eu sei a clareza da complexidade dessa operação. O hospital não é o único remédio. O hospital é para quando tudo já deu errado, quando eu não consegui fazer o mínimo, que é evitar adoecer por uma doença evitável. A Covid não é uma sentença. A Covid é uma doença evitável. Se você usa máscara, convive só com quem mora na mesma casa que você e com as pessoas com quem você trabalha com segurança, nem mutação, nem variante, nem vírus da Covid alcança você. O Daniel conversou com o Everton agora pela manhã cedo, né? E o que me preocupou ontem foi o dado de 59 óbitos, ou seja, 43 nas últimas 24 horas. Como disse ali o Everton Correia, se você pegar 43 pessoas em 24 horas que foram vítimas da Covid, morreram, na verdade. E se você colocar dentro de cada carro, dividir por 5, quantos carros seriam? Seria uma barroada de quantos carros? Colocando, dividindo 5 num carro, 5 no outro, 5 no outro, 5 no outro. Quantos carros seriam? Quase 10 carros, não é isso? Imagina um acidente envolvendo 10 veículos. Imagina um acidente envolvendo 10 veículos, uma barroada, qual seria a manchete? É a mesma de ontem, meu povo. Que a gente não se acostume à estatística. Eu não sou número, você não é número. A gente não é número, a gente é pessoa, cidadão, que tem pai, tem mãe, tá em casa, tem gente. E quantos órfãos estão ficando? A Paraíba tá chegando a 5 mil mortos. Quantos órfãos não ficaram nesse intervalo de tempo aqui? Quantos filhos perderam os pais, perderam os avós, perderam os pais, perderam os filhos, daí vai. 12 horas em ponto, a Vanessa Braz vai trazer a...